Como é a estrutura da ala Covid do Hospital Regional de Cajazeiras? É, Fernando, é preciso que a gente retorne ali no comecinho, rapidamente, só para que a gente traga o contexto de como se deu essa referência. Primeiro, a Central de Regulação entendeu que o Hospital de Cajazeiras seria referência e não Sousa. Então, isso foi levado, como eu havia dito anteriormente, a algumas considerações e alguns critérios, como, por exemplo, capacidade instalada para a realização de tomografias com frequência, alguns equipamentos que já existiam e os profissionais que lá estavam. Nesse processo, a Central de Regulação entendeu que na terceira macro, que é de Patos para Cajazeiras, tem a nona região, tem a décima, a décima primeira, a décima segunda, essas separações e nomenclaturas da saúde. E foi entendido que na terceira macro, aqui de Patos para cá, Patos, Pombal, Piancó e Cajazeiras fariam esse recebimento desses pacientes em cima do que a Central de Regulação entendia. E assim, a gente deu o segmento a receber esses pacientes. A estruturação hoje da ala é separada por cor. Nós iniciamos nas enfermarias, que são os leitos amarelos, depois passamos para leitos de intensivo, que são laranja, e por fim, a terceira etapa, que são os leitos intensivos graves, que são os leitos vermelhos. Essa separação é feita, nós temos várias salas, por que de todas essas salas? Por que não colocamos todos os pacientes juntos? Porque dá entrada na instituição, aquele paciente ainda com sinais e sintomas de síndrome gripal, que ainda não tem ou não estão positivos. Então, a gente precisa receber esses pacientes e fazer corte, que nada mais é do que separar o paciente que está positivo do paciente que está negativo. Isso tanto na unidade de terapia intensiva, como também nos setores de enfermaria. Iniciamos um processo com seis leitos de UTI e cinco leitos de enfermaria, onze no total, depois expandimos para oito leitos de UTI e dez leitos de enfermaria, e nesse processo nós estamos hoje com vinte e três leitos no total, que são onze leitos de UTI, totalmente equipados, e doze leitos de enfermaria. Por que? Nós precisamos de leitos de retaguarda, porque às vezes a ala pode estar cheia, e aquele paciente que deu entrada que vai precisar ser transferido, porque o hospital é porta aberta, o hospital não fechou as portas, ele continua recebendo pacientes de forma espontânea, via SAMU e via corpo de bombeiros, enfim. Então, a gente poderia receber um paciente com essas características de COVID em outra determinada área, como, por exemplo, na maternidade. A gente poderia receber uma gestante com COVID. Eu precisava de um leito de retaguarda para que esse paciente fosse melhor assistido. Nesse processo, ele faria a transição de uma enfermaria para outra ou seria transferido. É preciso também a gente contextualizar, coisa que acontece rotineiramente, a gente sabe disso, que é um paciente que está no amarelo e que pode apresentar uma complicação e ter necessidade de ir para o laranja ou vermelho. Então, eu preciso de leito de retaguarda para isso. Não é só ocupar todos os leitos de uma vez, sem ter a logística para tratar esses pacientes que vão surgindo durante o dia a dia. Então, até nisso, a gente teve que demandar qual seria a estratégia que usaríamos aqui em Cajazeiras. Graças a Deus, a gente vem conseguindo transpor essas situações. É bem da verdade que alguns pacientes, na época de pico, foram transferidos para Pombal, para outros porque a gente realmente estava super lotado. Graças a Deus, reforçando isso, não ocorreu mais. A gente está conseguindo receber esses pacientes que estão indo para a UPA, que é a unidade de porta de entrada. Você se lembra que no início você conversou comigo, rapaz, Thelminho, existiria a possibilidade de a gente realizar um exame? Sim, até porque, independente de qualquer situação, nossa posição é acolher o doente. Então, as orientações são para que a gente siga o fluxo, que é desenhado hoje pelo plano que eu trouxe aqui, até queria lidar, para você dar uma olhadinha depois, para você conhecer como é o plano de contingenciamento ao Covid-19, que é direcionado ao Estado. Todos os protocolos, como é que funcionam as admissões, enfim, a parte de vigilância também. E, nesse processo, a gente conseguiu dar seguimento e hoje estabilizamos essa retaguarda. Então, hoje, a estrutura da unidade de terapia intensiva, junto com a parte de enfermaria, compreende 23 leitos que a gente está conseguindo rodar nesse processo e caminhar bem com esses números.